Não manter a escalação, porque aí a gente já tem à disposição o Galhardo e também avaliamos o retorno do Wagner, mas aquela mesma formação é só girar que ela volta para o 3-5-2. É só voltar o Galhardo para a zaga, fechar aquela linha de 4 ali e o Gilmar automaticamente fazer o posicionamento como ala. Esse é um posicionamento que a equipe já trabalhou, então por isso que entre uma necessidade de treinar mais tempo essa forma que a equipe atuou da última vez e treinar mais tempo a equipe no 4-4-2, eu optei pela segunda opção, porque vamos jogar em casa e caso haja necessidade de uma equipe mais agressiva com dois meias e dois atacantes ou até três atacantes e um meia, a equipe também trabalhou e vai estar apta a jogar.